O crime está na rua. Não é o que está acontecendo. Agora, agora, quando a gente vai falar antes do empagamento, até o documento do processo, tratamento, então, o que você quer manter? Não é? Mas, se você quer fazer isso, a família não vai sponsor se você quer ir ao aeroporto. Você quer ir ao aeroporto, não é? 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 Aí, o governo está com muita coisa. Você sabe, antes de é ir ao aeroporto, é o que a família não vai passar todo impulso açao comercial? Você, o governo, o governo sozial, não você encourages violar, Mas não há nada, não há nada. Mas não há nada. Mas o Alvarez vai ser um documento de morro, ou vai ser um serviço. Antes, o Alvarez vai ser um serviço. Agora, o serviço, é um planejamento. Ou vamos lá. O Alvarez vai ser um serviço. O Alvarez vai ser um hospital. Obrigado.